Mãe do belo amor, mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito, Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são ouvidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero e as minhas dificuldades. Maria, mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje em minha vida em tuas mãos. Em tuas mãos não há nó que não possa ser desfeito. Mãe de Deus, por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho Jesus, recebe hoje em tuas mãos este nó. Peço-te que o desates, ó Senhora minha, ouve a minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós, rogai por mim. Amém. E aí E aí E aí E aí Obrigado.